Dorme até sete da noite? Bora comer, né? Bateada, pardada. Eu só tô com o paguinho inchado. Meu amor. Inchado de quê? Vou fazer uma prática. Eu comi aquele pão muito... Comi o quê? Comeu muito pão. Muito o quê, Gabirita? Bom. Bom? Muito pau? Que pau, pô. Você comeu muito pau? Gabirita comeu pau? Ele gosta. Sabia não? Bota aqui, ó. Ele gosta, mas não assume. Será que foi? Aqui, ó. Parei. Você provou sua lasanha? Ficou boa. Calma. Você viu que quase queimou? É quase que a gente queimou a ela. Pra ver que ficou bem lindo. Nossa, tô brincadinha. Não, e o dia falando que tinha que maçara e cair em cima ainda. Eu falei. Tava super ligado. Não é? Comprar ali fogo. Joga em cima. Entendeu? Ele. Chef John. Sabe, não fazia nenhum ovo frito. Gourmet. Você quer um gourmet? Quero que você faça um gourmet pra sua mãe. Com leite. O que é gourmet com leite? O que não fica bom, não? Ovo com leite. Camilo no perto. Isso aqui, ó. Viu quando você não entende? Eu que te ensinei. Toma. Bater, botar um pouco de leite. Lá nos Estados Unidos é assim. Ah, quem faz ovo com leite é o ovo, não é? Esse é gourmetizado. É, mas esse é ovo americano. É, gourmetizado não, americano. De hotel. É, de hotel. De hotel. É, os hotéis colocam creme de leite. É, também. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Filma o Siqueira aí, irmã. Nossa, passou. Ó quem chegou aí. Vem, vem almoçar. Fala, Siqueira. Vem, Siqueira. Não, vai pro seu bar hoje, viu? Vai? Vamos. Pai, obrigado, Siqueira. Você tá bem? Graças a Deus. Ó o chefe aí. Esse é o chefe. Márcio. Chefe do chefe. Vamos comer um pouquinho? Esse é o Siqueira. Vem, um peixinho, um peixinho. É tipo o prefeito da cidade. Todo mundo conhece. Ele tem um único bar aqui da rua. Entendeu? Lá embaixo, né? É? É aquele aqui embaixo, né? É lá na entrada pra cá. É. Ó, os olhos dele brilham quando ele olha essas duas mulheres aqui, ó. Ah! Não brilham. É que eu tô uma brilhada. Soninha, Soninha, eu consegui, Soninha. Olha! Mas não brilha, não brilha o meu, né? É! Ó uma surra de Soninha agora. Eu gosto de clicar com ele. Faz aí pra ver aí o negócio. Vamos, vamos. Entra pra comer um peixinho. Não, garrafo. Eu não tô com o leitinho aqui, né? Ah! E aí, Siqueira? Que história é essa que tu viu na onça aqui? A onça? Qual tá da onça? Eu não vi não, mas... Falaram que ela pegou uma regra aí embaixo. A regra aí, porque saiu uns caminhados da madrugada. Aí não caminha mais de madrugada, porque ele tá em meio da onça. Eu desço no ônibus de cinco e meia e vou lá embaixo. Aí não tá em volta. Aí dá uma onça lá. E nesse dia que a onça pegou a regra, de madrugada tava aí, me... Vou levar na minha mente assim, se eu ia uma onça aqui, não me pega. Pega. Aí quando cheguei em casa, as oninhas... Mas você é uma égua pra onça pegar? Não sei, eu nem sabia que tinha pegado a égua. Aí quando ela falou pra mim, eu pensei, se eu não ia embaixo agora de madrugada, se eu tivesse uma onça no barraco, eu ia me pegar. E minha mãe queria que eu acampasse no meio da mata aí, pô. Mantasse barracas. Não tem perigo, não. Cheia de cobra, onça. Mas será que tem? Não foi? Será que tem mesmo? Não, onça tem, só que assim também, né? E eu vou arriscar aí. Tem onça? Tem não. Eu nunca vi, você já viu? Nem queira, gente. Nunca vi, nem queira. Eu não faço a mãe dela. Mas dá licença aí que eu vou mostrar um negócio aí aqui lá. Tá bom. Valeu, Michel, satisfação dada. Vamos, vamos, vamos lá. Valeu. Fala mais alto. Tu amou isso que eu falei? Não, mas eu não escutei. Acho que eu comi muito. E aí, vai andar de cavalo? A gente vai comer, chat. Vamos dar um rolê de cavalo, vou manchar um pouquinho da fazenda pra vocês, beleza? Pode ser. Ah, o nome dos cavalos é... A Sucena, Segredo. E o outro é... Ramp alguma coisa, Ramp Nuve. Ramp Nuve. Ramp Nuve. Qual que é o nome do segundo? Segredo. Ah, véi, conta aí, véi. Nossa, o inseto acordou puto hoje, meio-dia, gente. Né? Vem, eu tô achando muito estranho gostar com a Coca-Normal. Hora quanto tempo que eu não tomo a Coca-Normal? Muito tempo que eu não tomo a Coca-Normal. Muito tempo que eu não tomo a Coca-Normal. É muito açúcar agora. Muito doce, né? Muito... Tem gosto de irmelho, eu juro. É. Ó, mas é bem melhor, né? Você prefere a normal? É, porque deixa a comida mais torta. É, porque deixa a comida mais torta. Pode, pode, pode. Pode, pode. Com certeza, meu irmão. Bazeada, cabido não quis dormir sozinho ontem. Foi lá pro quadro do Marco de noite. Vou tentar me atormentar pra eu não querer dormir sozinho. Quis dar susto do Marco pra ele não querer. Você já gostou? Hã? É que eu gosto de dormir com vocês, né? Não é cartão, não é trova. É o Marco que tem um cartão. Maiara só um cartão, entendeu? Hoje que eu não quero ficar sozinho. Você foi dormir que horas? Eu dormi agarradinho. Não vou mentir, não. Pode falar a verdade? Cinco da manhã. Quatro horas. Sério? Por quê? Não, eu tô falando, não tem que... Não tem que toque, não tem que... E funciona a internet lá? A internet funciona, ó. Só vai dizer... Que bom. Qual? A Starlink ou a daqui? Engenho, hein? Pode ser depois da Starlink. Hoje eu vou desligar a Starlink. Ninguém vai mexer. Que vocês vão... Vocês vão... Vai dormir cedo. Porque aí não vai ter o que fazer. Mas o que importa... Eu acordei ou não acordei? Quando? Então pronto. É o que importa. Pronto. Acordei? Nove horas. Ô, juro por Deus. Nove horas? Eu acordei nove horas. Juro por Deus. Juro melhorar minha vida. Juro melhorar minha vida. Eu acordei. Foi nove e meia. Acordei. Só que você não acordou. Todo mundo não acordou. Aí eu fui no mínimo. Cabrito, mil reais. Que amanhã você não tá de pé. Nove da manhã. Nove horas da manhã. Você não tá de pé. Beijão. Mil reais? Falar pra ti, homem? Se eu acordar mais cedo que você, eu não pago. Pode ser? Tem que ter alguma condição pra eu vencer. Então eu vou acordar até a senhora. Vai ser? Você não vai dormir. Não, ele vai virar ali. Eu juro por Deus. Eu acordei nove e meia mesmo, mano. Só que todo mundo estava dormindo. Aí eu fui no mínimo também. Como é que você sabe que tava todo mundo dormindo? Como é que você sabe? Ele saiu do quarto, certeza. Daí ela que escutou. Não, porque eu tô vendo. Seis nem aquele foco. Na verdade, tinha um calajado. Tava cheio de gente aqui, trabalhando. É. Tava um monte de gente. Nove e meia eu tava aqui tomando café. Tomei o corpo. E tu dá pra quê? A porta que eu vou dentro da vaca. Quer dar o coelho, ó. É uma brigadeira, né? Tá bom. A lindéia é cabrita. E aí, cara? Mosquitos. Mosquitos danados. Acho que não é que acontece. Tu também não falou, né? Lá da fiopinha. Vou levantar, viu? Pra pegar lá e mostrar um pouquinho aqui. Enquanto vocês estão aqui comendo. Não, tá no meio de comer já. Já? Com licença ainda. Vai, Dali. Aqui. Obrigado, viu? Vamos mostrar a arara dançando? Vamos. Nós vamos mostrar aqui. Chate. Chate.